Boa tarde, meu nome é Miriam Gandelman, sou professora de Física do Instituto de Física da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, e eu coordeno o Museu Interativo da Física, junto com a professora Elie Sinek, que também é professora lá do Instituto. Eu queria agradecer muito o convite, nunca participei do Congresso de Iniciação Científica de vocês, da Unicamp, é um prazer estar aqui, falar um pouco do museu, falar do desafio, que é a divulgação científica, principalmente das áreas de ciências exatas e tecnologias, né? E vou apresentar então para vocês um pouco do nosso trabalho. O LADIF, que agora é o Museu Interativo da Física, iniciou sua trajetória em 1988, quando ele era, então, o Laboratório Didático do Instituto de Física, por isso a SIGLA. E ele foi criado pelos professores na época, né? Para auxiliar as aulas teóricas, para fazer demonstrações em sala de aula, e foram criados vários experimentos montados na própria oficina do LADIF e nas oficinas mecânicas do Instituto de Física, mecânica e na marcenaria. E foi se criando um acervo de experimentos. Hoje nós temos mais de 150 experimentos de todas as áreas da física. E, aos poucos, a gente foi começando a receber pedidos de visita e fomos também abrindo as portas para o público geral e fazendo propaganda para as escolas nos visitarem. E, atualmente, a gente recebe mais público externo do que o público da própria UFRJ, apesar da gente continuar auxiliando as aulas, ou seja, o professor que quiser pode usar os experimentos em sala de aula. Mas a gente recebe grandes grupos de escolas de ensino fundamental, de ensino médio. A gente chega a receber 40 estudantes de uma vez só, né? Para fazer as visitas. E, nessas fotos, vocês veem um pouco das nossas salas de exposição, das salas, né? A gente tem um salão grande com muitos experimentos interativos que o público pode interagir, experimentar, mexer e pode tirar dúvida, perguntar. A gente tem mediadores preparados para receber o público. E a gente tem uma sala escura também, que é a sala de ótica, em que a gente utiliza com experimentos ou de ótica ou que precisem do ambiente mais escurecido, como o globo de plasma, que fica bem bonito quando a gente faz num ambiente escuro. só para mostrar para vocês um pouco da bagunça aqui, quando a gente estava antes da pandemia, né? A gente recebeu esse experimento novo, um pouquinho pesado, e o pessoal está aí carregando o experimento lá para cima. Então, os nossos estudantes da graduação, lá da física, nos ajudando a levar esse experimento lá para cima. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona, mas, a partir da pandemia, a gente passou a ficar nessa telinha, com os nossos estudantes mediadores, e nas nossas oficinas, todas online, né? Mas a saudade é grande de a gente voltar em breve e receber o público. O experimento que vocês estavam vendo ali, vocês podem ver agora, instalado lá no nosso hall. Isso é fora das salas de exposição, porque ele nunca havia lá. E esse é um experimento que é um desafio explicado. Então, por que a bola não entra na cesta? A jogadora, ela é muito ruim, tem vento no rol dos elevadores, mas vocês escutem o barulho da bola. Uma bola pesada, né? Uma bola de basquete mesmo, um pouco murcha, digamos. Olha o barulho. Então, enfim, a rotação, né? Os sistemas que estão rodando, eles não são nada intuitivos. Então, depois, se vocês puderem olhar o resto desse vídeo no nosso YouTube ou no Instagram, vocês vão ver as explicações de o que está acontecendo aí quando a gente está no sistema em movimento, de rotação. E ainda nas rotações, a gente gosta muito de fazer esse experimento também da roda de bicicleta. E se vocês repararem, o vídeo vai voltar, se vocês repararem, a roda estava caída, né? E aí, quando ele coloca ela para rodar rápido, ela fica quase que na horizontal, e depois ela vai perdendo um pouco de rotação, né? Com a resistência do ar, e aí começa a cair de novo. Então, por que ela se mantém? Por que ela roda em torno desse fio, né? O que está acontecendo nesse movimento de rotação? E aí a gente faz uma analogia com a bicicleta, né? Por que a gente consegue se equilibrar bem quando a bicicleta está em movimento? E com a bicicleta parada é difícil se equilibrar sem colocar o pé no chão. Então, essa é uma das formas, né? De você pensar no movimento de rotação. Nesse caso, um pouco diferente do sistema que eu mostrei anteriormente, né? O sistema que eu mostrei anteriormente é um sistema que a gente está numa rotação permanente, né? E aqui não, aqui você está rodando só a roda e não a pessoa junto com a roda, né? Mas tudo isso vocês podem olhar no vídeo, que o vídeo continua, cortei um pedacinho, e tem as explicações lá. Eu não vou explicar tudo aqui. Vocês vão ficar curiosos e vão lá olhar nosso Instagram e nosso YouTube. Então, quando a gente faz essa divulgação, né? Para pessoas que são do público geral, crianças, adultos, pessoas mais idosas, a gente, na verdade, a gente cria mais perguntas do que a gente responde. Porque a ideia da divulgação científica é gerar curiosidade, mostrar o fascínio que a gente tem pela ciência, pela física, no meu caso sou física, mas pela ciência em geral, gerar essa curiosidade para as pessoas e essa vontade de saber como tudo funciona, como funciona o sol, como funciona o porquê que o céu é azul, como funciona o meu celular, as tecnologias, a ciência, tudo à nossa volta. E a gente gostaria de aproximar o público, né? O público leigo em física, em química, em ciência, o público não cientista, da ciência e da tecnologia. Então, a gente cria mais perguntas, mais curiosidade do que a gente responde. Algumas coisas a gente responde com mais profundidade, outras coisas a gente indica as respostas, mas não responde totalmente. Aqui fica a pergunta também de por que o vidro de dentro some quando o óleo vai subindo, né? O óleo é transparente também. Aí vocês podem pensar um pouquinho por que o vidro some aí dentro. E aqui está o nosso Instagram, o nosso YouTube, para vocês darem uma olhada aí nesses vídeos. E como que a gente constrói essas respostas, né? Como é que a gente treina os nossos mediadores também para lidarem com públicos tão diferentes, né? Então, a gente faz oficinas e trabalhos com crianças dessa idade, quatro anos, cinco anos, e faz também com o público do ensino médio, o pessoal da graduação, o público adulto em geral, o público idoso. Então, assim, o nível, evidentemente, de explicação, de perguntas, de respostas é bem diferente, né? Então, esse é um circuito que a gente fez, que ele foi impresso numa impressora 3D, esses bloquinhos, né? Eles se conectam uns nos outros através de um ímã, que faz a ligação elétrica, o ímã é metálico, né? Um condutor. E aí, quando o circuito é ligado, né? Esse levo fica quase como um levo, ele é ligado com a polaridade certa, acende, acende a luz e roda aqui o ventiladorzinho. E quando liga errado, não acende, não liga nada, né? Então, as crianças brincam aí com a polaridade da bateria, com a forma de ligar o circuito. O circuito aberto, evidentemente, não acende. Então, e aqui do lado, vocês veem um robozinho, né? Com energia solar, que as crianças montam a partir das pecinhas e colocam no sol para andar. Então, o nível de explicação em cada caso, né? É muito variado. E o nível, assim, e também o tipo de atividade que a gente faz. Quando a gente faz oficina externa, como é esse caso, ou quando a gente trabalha lá no museu, é bem diferente também. Claro, lá a gente tem muito mais experimentos, mas sempre é um desafio e uma alegria ver a reação do público, né? Cada um com a sua reação. E falando ainda das oficinas dessas de circuitos elétricos, a gente fez essas três oficinas. Essa primeira aqui foi lá na UFRJ, um grupo de alunos de ensino médio que veio visitar a gente. É a mesma oficina. Em vez de ser os blocos de Lego, a gente fez um circuito em papel. A gente colava fita de cobre, ela é uma fita autoadesiva, tipo um durex de cobre, que fazia o papel do fio do circuito, colocava a bateria e LED, para acender a lâmpada seria um LED, né? E a gente fez no Jardim Botânico, e foi muito engraçado, porque a gente estava esperando grupos que vinham visitar o Jardim Botânico, grupos escolares de crianças e tal. A gente se preparou, cheio de lapiceira, lápis de colorir, borracha, pilô. Enfim, e aí, quando o primeiro grupo chegou, foi um grupo grande de senhoras que estavam fazendo uma visita guiada no Jardim Botânico. E elas não esperavam esse tipo de atividade proposta, e a gente não esperava também o público dessa idade, mas foi ótimo, muito engraçado. Elas se divertiram bastante com o nosso circuito. E aqui a gente fez uma atividade no Instituto Reação, não sei se vocês conhecem, é o Instituto do judoca Flávio Canto, que é medalhista olímpico, né? E ele tem esse instituto que ensina judô a crianças lá da favela da Rocinha, e a gente foi ao instituto, que é ali na parte esportiva da favela, e a gente fez uma semana de física no Instituto Reação. Foi muito legal com as crianças lá que vão lá para aprender judô, né? E eles fizeram esse circuito, desenharam no papel e acenderam os leds, foi muito interessante. Então, sim, são três grupos etários muito diferentes, e a reação com o mesmo tipo de atividade foi muito boa, assim. As perguntas são de vários níveis bem diferentes, claro, mas funciona muito bem em todas as idades. E é agora que a gente tem feito, não agora, né? Antes da pandemia a gente começou já com isso, a explorar mais as tecnologias usadas no dia a dia, porque a gente percebeu que as pessoas, muitas têm dificuldades, não entendem como que funciona, e a maioria não sabe o que tem por trás daquela tecnologia, como que ela está funcionando, qual a ciência, né? Quanto tempo de desenvolvimento científico foi preciso para se chegar nessa solução tecnológica, nesse aparato tecnológico. Então, a gente resolveu fazer uma coletânea de experimentos e textos e materiais sobre essas tecnologias, né? Então, o laser é um exemplo, depois, quem tiver interesse, pode procurar no Google a história do laser, mas quando ele foi criado lá na década de 60, as pessoas falavam, ah, parece ser uma solução muito boa, mas a gente não sabe para que ela vai ser usada, uma solução para qual problema, porque era uma... fisicamente, né, no laboratório, foi uma coisa muito interessante você descobrir essa luz que é tão coerente, é tão intensa, né? E é essencialmente uma luz quântica, um fenômeno quântico, fenômeno de emissão estimulada que produz a luz laser, e as pessoas não sabiam para que isso seria utilizado. E nunca se pensou que aquilo fosse ser usado para fazer cirurgia no olho, para visão, cirurgia de catarata, ou tratamentos dermatológicos, para cortar materiais com grande precisão. Então, enfim, uma série, né, de utilizações do laser, né, para tocar música, enfim. Então, o laser é uma coisa bem interessante que a gente... fez uma série de materiais para explicar. Aí tem o supercondutor, que é como funciona aquele trem que anda flutuando, né, no campo magnético, as telas touch do celular, do tablet, a criptografia, que agora a gente sempre recebe até essa mensagem no celular, essa mensagem está sendo criptografada. O que isso significa? O que é a criptografia quântica, né? A gente agora tem um experimento que simula a criptografia quântica. No laboratório, graças ao pessoal lá do Laboratório de Ótica Quântica do Instituto fez um experimento, assim, didático para a gente. Vai ser bem interessante. A gente ia começar a usar antes da pandemia e não conseguiu, paramos, né, quase esses dois anos, mas agora a gente vai voltar com esse trabalho, vai ficar muito interessante. E a gente tem experimentos de fibra ótica, e nessa foto, em especial, vocês podem ver, é um experimento que a gente fez, que é uma caixa, em que você pode entender como é feita a projeção 3D do cinema. Então, os meninos aí estão com um óculos polarizado, com duas polarizações, e a gente está projetando, a partir dessa caixa, que pode ser aberta para ver como funciona por dentro, a projeção justamente com as duas polarizações, que sem o óculos dá essa imagem que a gente tirou na foto, e com óculos a gente vê a imagem tridimensional da bailarina, né? Ficou muito legal também, esse experimento demorou bastante para a gente encontrar uma tela que fosse, que mantivesse a polarização que a gente estava transmitindo através da caixa, isso foi bem interessante como pesquisa para a gente e para os alunos envolvidos, né? Mas para o público é bem legal também quando a gente coloca o óculos e consegue ver a imagem em 3D. Então, daí a gente consegue explicar um pouco da física dessas projeções. E uma outra coisa muito interessante, né? Quer dizer, como que a gente aborda esses temas mais tecnológicos, né? Que geram muito interesse do público, e o público em geral tem um conhecimento prévio de estar usando aquela tecnologia ou de já ter ouvido falar, ou alguém tem que ele conhece, né? E fica o desafio da gente falar da física por trás, da ciência por trás, da tecnologia desenvolvida sem ter que usar tantos conceitos, tanto a linguagem física ou a linguagem matemática, que é a linguagem natural da natureza, né? Da física, da química, enfim, da biologia, que a linguagem da matemática, ela simplifica muito a compreensão. Mas para quem não tem, né, essa intimidade, né, com a matemática, não conhece a matemática a fundo, não utiliza a matemática no dia a dia, fica difícil falar com essa linguagem. Então, a gente tenta falar em português, né? Em inglês, português, né? Em linguagem, vamos dizer, normal, né? Sem ser matemática. Mas isso é sempre uma tradução do que a gente gostaria de falar em linguagem matemática para o português. Então, na nossa tradução, ficam alguns defeitos, né? Como toda tradução. Mas a gente vai tentando fazer isso através dos experimentos, através da experimentação, né? Da pessoa ter contato com a base do que está acontecendo ali. E aí fica mais fácil passar essas ideias para o público, para vocês e para todo, assim, o público de todos os níveis. Então, nesse vídeo aí, vocês estão vendo essas três placas de alumínio e elas formam, junto com o circuito elétrico que vocês veem aqui, eletrônico, né? Está ligado no computador. A gente coloca uma carga, uma voltagem nessas placas através desse circuito e mostra a visualização do que está acontecendo quando eu coloco a mão próximo dessas placas. Então, a nossa mão, nosso corpo é condutor de eletricidade. Quando a gente coloca a mão próxima da caixa, a gente fecha o circuito e a gente altera a carga existente, né? Dada pela voltagem a essas placas. A gente altera a quantidade de carga elétrica que está ali com a nossa mão. E isso faz com que o computador consiga localizar onde é que está a minha mão no espaço. Você vê que a gente não está encostando a mão na caixa. A mão nunca encosta na caixa. Então, com aquela distância, a gente consegue influenciar a carga dessas placas de forma que o circuito eletrônico perceba onde está a nossa mão. Então, isso é o princípio de funcionamento das telas touch. porque como que o celular consegue saber onde que está o seu dedo e qual o comando que ele tem que executar quando você coloca o dedo naquela posição, né? Então, você está colocando a mão num vidro que é isolante, não é condutor elétrico. Então, é a mesma coisa. Mesmo sem ter o contato elétrico, a distância, o seu dedo influencia o circuito do celular, ele consegue localizar a posição do seu dedo e naquele circuito aquela posição está associada a um comando específico que ele tem que executar. Então, com isso, esse é um experimento um pouco mais longo que a pessoa tem que entender um pouquinho como estão feitas as ligações para poder não parecer tanto uma coisa assim de outro mundo, fantasmagórica, né? Mas que é muito legal, muito interessante e dá essa ideia de como que funcionam as telas sensíveis ao toque, né? Tela touch. E mais alguns experimentos só para vocês verem. Esse, por exemplo, a gente fez. Esse é bem simples de fazer em casa. Esse fui eu que fiz com o meu celular mesmo. E se vocês olharem o vídeo completo, está lá no YouTube, eu fiz para as pessoas fazerem em casa. e então peguei uma garrafa PET e fiz um furinho aqui, enchi ela de água, aí fica saindo a água pelo furinho, né? A garrafa bem cheia de água faz uma pressão aqui, a água sai pelo furinho. Aí, com a mão mesmo, eu fui acertar o apontador laser, um raio laser, né? Naquele furinho, bem no furinho, para vocês verem que a luz do laser, ela acompanha o fio de água. Ela não segue em frente, como ela seguiria se não tivesse esse fio de água aqui. Então, ela, se vocês repararem bem nesse pontinho aqui, vocês vão ver que ela está refletindo na borda do fio de água, que é o mesmo fenômeno físico que acontece dentro de uma fibra ótica e, com isso, a gente consegue levar os sinais óticos por dentro da fibra ótica para onde a gente quiser e com menos perda, né? Com menos perda de luz. Você vê que tem pouca luz que sai fora desse fio de água. Então, a água, nesse caso, está fazendo o mesmo papel de uma fibra ótica plástica, que é o que normalmente a gente tem, nas ligações de internet, em vários tipos de cabos, né? E ela, dentro da fibra ótica, a luz tem essa reflexão. Então, se você virar a fibra, você consegue que a luz passe essa curva, né? Dentro do fio e aí você consegue levar o sinal para os lugares que você queira, né? E a física por trás é a mesma. é uma luz refletindo na borda da fibra ou, no caso aqui, do fio de água. Então, convido vocês, desafio para vocês fazerem em casa só uma garrafa PET. Tem que ter um apontadorzinho laser daqueles, qualquer um daqueles, pode ser aquele vermelhinho, meu é verde, mas qualquer um vai funcionar. Até com lanterna funciona um pouco, mas a lanterna, a luz é mais dispersa, sai por cima, sai por baixo, é mais difícil de focalizar ali no buraco, mas funciona também. E aí, a gente tem muitos experimentos também com nitrogênio líquido, né? Que é esse... que dá essa fumaça fria, né? Que até a gente usa também, agora em dermatologia, usa em várias coisas, mas na física a gente usa em muitos experimentos, né? e o que a gente faz aqui, a gente pega um balão de aniversário, né? Uma bola de encher, bota ela bem cheia e pergunta o que vai acontecer se eu colocar esse ar bem frio, esse gás líquido aí, esse gás frio que é o nitrogênio líquido em cima da bola, uma temperatura baixíssima, né? Aí todo mundo fala, vai estourar a bola, enfim, aí o que acontece é a bola murcha todinha, isso aqui não é um filme, vocês não vão ver a bola murchar, mas tem lá também no nosso Instagram, vocês vão ver a bola murchar e quando essa fumacinha fria se dispersa, que rapidamente ela se dispersa, E some, evapora, aí a bola volta a encher todinha e não estoura. Ela murcha, depois expande de novo com o aumento da temperatura e não estoura. Então é bem legal de fazer, mas enfim, um experimento mais assim, luxuoso, vamos dizer, é um experimento que demonstra o supercondutor, aí é um experimento que tem que ser feito no laboratório, até porque o nitrogênio líquido a gente tem que manipular em geral no laboratório, que é perigoso, né? De você se queimar. E aqui a gente tem uma pastilha supercondutora, que é uma pastilha cerâmica que tem essas propriedades que foram descobertas, né? Pelos cientistas que trabalham nessa área de supercondutividade, magnetismo. E ela tem essas propriedades que quando ela fica muito fria, ela expulsa o campo magnético dela. Então a gente colocando um imã aqui em cima dela, o campo magnético do imã que tenderia a penetrar nela, ele é expulso e aqui, como vocês veem, ela fica flutuando. Então se vocês observarem aqui quando vier o zoom, vai dar um zoom aí na imagem, aí, ó, o imã está flutuando direitinho em cima do supercondutor. Mas logo que ele esquentar, que acabar o nitrogênio líquido, que a fumaça sumir, aí ele não vai mais ser supercondutor, ele vai perder as propriedades, aí o imã vai cair. Mas esse efeito é chamado efeito Meissner, quem quiser procurar mais por ele aí no Google. Vai aparecer escrito aqui? Ó, efeito Meissner. É muito bonito de ver isso, daí a gente faz no laboratório, no museu, a gente faz no museu quando tem visitante, a gente faz. É muito bonito de ver, mas ele é pequenininho, tem que ir um grupo de cada vez, mas é bem bonito de ver. E se a gente quiser falar, então, de antimatéria? Por que antimatéria que eu estou falando de repente? Porque antimatéria é a minha área de pesquisa, eu trabalho na área de física das partículas elementares, participo de um experimento do LHC, não sei se vocês já ouviram falar, onde foi descoberto o bóson de Higgs, em 2012, e só que a gente, eu não trabalho com bóson de Higgs, eu trabalho com antimatéria, com matéria e antimatéria. E uma das coisas que a gente procura é a diferença entre matéria e antimatéria, né? Então, desde 1998, que eu trabalho nesse experimento, foi quando a gente começou a construir, só em 2009, é que ele ficou pronto, na verdade, ficou pronto em 2008, em 2009, a gente começou a receber colisões de próton, e aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês a reação da gente lá quando viu as primeiras colisões. E dão um prêmio aí, um bombom, um bombom virtual, para quem me achar nesse vídeo, que eu estava aí nesse dia, ficou muito emocionante, o dia que a gente viu a primeira colisão e a criação dessas partículas de matéria e de antimatéria. E aqui, vocês podem ver o meu colarzinho do experimento e das partículas saindo da colisão. Tem de olho na gente, é o lugar que vocês... Aqui, o meu matinho tem de matéria e de antimatéria. Eu só tenho matéria, né? Não ia aniquilar. Só, gente. Que emoção. Olha eu lá. Um minuto, guarda. Quatro, quatro, vem também. Aí, olha o meu palácio. Olha o meu palácio. Isso aí é só um pouquinho do grupo, né? Nós somos um grupo de quase mil físicos e engenheiros. Construímos o experimento desde o zero, não tinha nada montado lá. Era um túnel vazio a 100 metros abaixo da superfície, lá em Genebra, perto de Genebra. Enfim, a gente construiu ele desde o zero e quando a gente viu ele funcionando e as primeiras partículas sendo criadas, foi realmente inacreditável, gente. Vocês não sabem o que é essa experiência, a menos que tenham participado já de algum experimento sensacional como eu. É um dos maiores laboratórios do mundo. O Brasil tem um grupo bastante importante lá. convido a todos que gostarem dessa área para conhecer o CERN e os experimentos. É muito interessante. E o que a gente procura de antimatéria? Falar só um pouquinho de antimatéria porque é uma coisa muito legal, né? Além desses experimentos todos que a gente faz com ciência, tecnologia, física, química, que eu mostrei para vocês, nitrogênio líquido e tudo, a gente também faz divulgação dos temas de pesquisa, assim, da atualidade, como, por exemplo, a pesquisa sobre antimatéria, sobre matéria escura, energia escura, enfim, a questão do início do universo, como foi, enfim, essas coisas. Então, como que a gente pode falar para o público dessa questão? Então, aí a gente não tem como fazer um experimento, o experimento está lá, é enorme, 20 metros por 10 metros, então, é um equipamento único no mundo, só indo lá para visitar, quem puder tiver essa possibilidade, vale muito a pena, você pode visitar o CERN, mas para explicar isso, assim, para entender realmente, a gente precisa estudar física quântica, relatividade de Einstein e muitas equações matemáticas, eu adoro as equações, são muito bonitas, mas, enfim, mas quando a gente fala, assim, sobre os fundamentos do que a gente quer encontrar, a gente não precisa usar tudo isso, a gente pode só se perguntar, né, por quê? Por que que a gente está construindo os aparatos enormes e caros, né, para estudar matéria e antimatéria, ou como foi o início do universo, tudo, porque a gente tem perguntas, assim, muita curiosidade, muitas perguntas não respondidas, então, uma delas é, por onde anda a antimatéria? né, por todas as teorias que a gente conhece, por tudo que já foi medido em todos os experimentos, a gente acredita que quando o universo iniciou, ele se iniciou com a mesma quantidade de matéria e antimatéria, foram criadas juntas, quando a gente cria no laboratório, a gente cria antimatéria no laboratório, sempre sai a mesma quantidade de matéria e antimatéria, na hora da criação, a gente cria, sai a mesma quantidade, então, o que que acontece com a antimatéria? O que que aconteceu naqueles momentos iniciais do universo que a antimatéria sumiu? No universo, a gente só olha e vê planetas, vê a lua, vê estrelas, é tudo feito de matéria, é tudo feito de prótons, de nêutrons, de vários elementos, tudo matéria, cadê a antimatéria? O antipróton, o antineutron, o antielétron, o antitudo, todos os antigos. Então, essa matéria sumiu, a gente consegue criar, criar em laboratório, consegue ver antimatéria vinda do espaço através de colisões de partículas que vêm do espaço e chegam até aqui, a gente consegue medir aqui, mas são partículas criadas a partir de colisões, de reações nucleares e tal, mas onde está a antimatéria? A gente não sabe responder essa pergunta, e por isso a gente continua fazendo os experimentos, continua analisando os dados para tentar entender. Então, eu vou mostrar só um pouquinho desse vídeo rápido para vocês, falando um pouquinho dessa questão que a gente procura, e eu vou falar, o vídeo está sem legenda em português, então eu tirei o som e eu que vou falar o que é falado no vídeo, que é bem pouco, na verdade, então resolvi eu mesma falar o que está sendo dito. A Suzane trabalha com a gente lá no CERN, e ela está dizendo que a antimatéria é igual à matéria, só que de carga oposta, tem cargas opostas, então o átomo e o antiátomo têm cargas opostas, o próton tem carga oposta ao antipróton, o elétron tem carga oposta ao antielétron. E a partícula e a antipartícula seriam como se elas estivessem no espelho, como essa moça, e se você tivesse uma irmã feita de antimatéria, você se aniquilaria com ela quando você encostasse nela como ela fez. E a antimatéria, a ideia da antimatéria surgiu dessa equação do Dirac, que é apresentada aqui, uma das equações mais bonitas que a gente tem na física, em que ele chegou e fez uma pergunta, isso é um filme, não sei se vocês viram, mas ele pergunta assim, a minha equação tem quatro soluções, eu sei duas soluções representam o elétron, a partícula elétron, eu represento ela com duas equações matemáticas, que são soluções dessa minha equação inicial. E o que são as duas outras soluções, já que ela pode ter quatro soluções? E aí fica todo mundo sem resposta, inclusive ele, ele não sabia que a resposta era o antieletron. Então, esse é um dos casos em que a matemática sugeriu uma coisa que depois a gente encontrou na natureza. Através da matemática, foi sugerido que existisse, existissem partículas que são antipartículas das que a gente já conhecia e elas realmente foram encontradas em experimentos. Então, assim, é uma coisa sensacional ter feito essa previsão a partir da matemática, da simetria matemática da equação e ser uma coisa que representa a realidade da natureza, que a gente vê na natureza. E, em 2021, agora, a gente publicou um resultado medindo uma diferença de massa entre duas partículas que se transformam entre matéria e antimatéria dessa ordem de 0,000000000, 37 zeros e um grama. Então, só para mostrar a precisão que a gente consegue nesses experimentos nossos que já está sensacional e a gente consegue medir em detalhes e a gente está medindo os detalhes a diferença que a gente encontra entre matéria e antimatéria. Será que é só a carga elétrica que difere de matéria e antimatéria como a Suzane falou naquele vídeo? Na verdade, não. Na verdade, a gente já encontrou várias diferenças entre matéria e antimatéria, pequenas diferenças, mas a gente encontrou e são dicas do que pode ter acontecido no início do universo. E a gente fez várias medidas, e eu não vou colocar aqui porque são muitos detalhes, seria uma outra palestra, mas aí a gente criou esse filminho da moça dançando no espelho e o espelho está quebrado. Por quê? Porque ele representa, ele não reflete a imagem que ele está dela dançando. Então, isso para dizer que a matéria e a antimatéria na verdade não são iguais e refletidas no espelho. Elas têm outras diferenças e a gente está procurando todas essas diferenças para entender melhor como funciona a natureza e o universo. A gente colocou que no espelho estava com defeito. Enfim, então, para terminar, espero que vocês tenham se divertido com os nossos experimentos, vídeos e com a matéria, que é sensacional. e eu queria convidar vocês para colaborarem com a gente, tanto no Ladif, estou deixando aqui os contatos, o YouTube, o e-mail, o Instagram, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões de tópicos para a gente explicar, de preferência relacionados com física, mas, enfim, qualquer também relacionado a qualquer tecnologia, engenharia também, que é matéria próxima da gente, quando vem já da área de saúde já é mais difícil, mas, enfim, e venham nos visitar se passarem pelo Rio e não tiver mais pandemia, espero, e a gente vai ficar muito contente, eu queria apresentar para vocês, essa aqui é a Helena, nossa monitora virtual, uma menina que trabalha com a gente e é da Escola de Belas Artes, lá da UFRJ, desenhou, e agora ela vai ser nossa monitora virtual, que a gente pretende fazer uma visita virtual que a gente ainda não tem, então a gente convida todo mundo que quiser trabalhar com a gente, seja de design, de comunicação, jornalismo, físicos, engenheiros, químicos, pessoal que faz animação, vídeo, porque nessa pandemia a gente começou a fazer de tudo e a gente mesmo só tem expertise em experimentos e física, mas o resto, vídeo, comunicação, falar com o público não é tanto a nossa praia, a gente vai tentando, mas não é tanto a nossa praia. Então, obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado, se quiserem fazer alguma pergunta, estou aberta às perguntas aí. Tchau. Tchau.